Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2024, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura reforça a importância da campanha de vacinação no combate à Covid-19. Para atletas da Prefeitura de Uberlândia e parceiros, conquistam quatro medalhas no Mundial de Dubai. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia continua com a campanha de vacinação contra a Covid-19 nas 74 salas de vacinas. A imunização é a forma mais eficaz de impedir a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus, além de evitar casos graves com internações e óbitos pela doença. Das 15.100 doses aplicadas durante o mês de fevereiro, 12.300 foram aplicadas apenas nos dez primeiros dias da campanha, entre os dias 19 e 29, reforçando a importância dessa ação no combate ao vírus. Por meio do Programa Municipal de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura tem intensificado as ações. Além da busca ativa de faltosos na vacina da Covid-19 bivalente nos últimos seis meses, as equipes das unidades de saúde programaram visitas às instituições de longa permanência para idosos e CEAIs, imunizando cerca de mil idosos apenas nesses locais. Também foi disponibilizado no portal da Prefeitura o cadastro para pessoas acamadas receberem a vacinação em casa. Com a campanha, houve um pico de procura pela vacina nas unidades de saúde de Uberlândia, mas ainda é preciso que mais pessoas estejam conscientes da importância da imunização. Parte significativa dos óbitos registrados em Uberlândia até o momento corresponde a pessoas idosas com comorbidades e que não estavam com o cronograma da vacina contra a Covid em dia. O município está mobilizando toda a sua equipe de imunização para alcançar esse público-alvo. Mas cada um de nós precisa fazer a sua parte e comparecer para vacinar. Vacina funciona e é gratuita! E olha os nossos para-atletas fazendo bonito o mundo afora! Alterofilistas da equipe da Prefeitura de Uberlândia, formada por meio da parceria entre Futel, Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia e Praia Clube, encerraram sua participação no Mundial de Levantamento de Peso, realizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com a conquista de quatro medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e outra de bronze. Um dos destaques foi a para-atleta Tayana Medeiros, que conquistou duas medalhas de ouro na categoria até 86 quilos e estabeleceu um novo recorde das Américas, ao levantar 140 quilos. A equipe ainda contou com Lara Lima, que ganhou uma medalha de prata e outra de bronze na categoria até 41 quilos. Caroline Fernandes, sexto lugar na categoria até 79 quilos. E Matheus Silva, sexto lugar na categoria até 107 quilos. Também compôs a equipe o treinador Everton Santos, profissional de educação física da Futel. A competição em Dubai foi mais um importante passo na busca por vagas nos Jogos Paralímpicos de Paris. Parabéns aos nossos atletas! Com o intuito de regularizar a utilização dos cemitérios municipais, a Prefeitura de Uberlândia oferece serviço que permite a transferência, sucessão e também inclusão de beneficiários para uso de carneiro, sepultura e jazigo perpétuo. A adesão por titulares e beneficiários é fundamental para a adequação ao Decreto 20.715 de 2023, que define sobre a responsabilidade por espaços nos cemitérios Campo do Bom Pastor e São Pedro. A sucessão hereditária regulamentada pelo decreto tem por objetivo promover autorizações para aberturas, ampliações e reformas nos termos da legislação vigente. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o nosso portal em uberlandia.mg.gov.br As oportunidades de aderir ao IPTU Digital e obter descontos continuam disponíveis para você, contribuinte. A Prefeitura de Uberlândia disponibilizou neste ano uma tabela de descontos escalonados para quem está adimplente com o município e decide quitar o imposto prejeal e territorial urbano à vista. Com a adesão ao formato virtual do documento, a possibilidade de abatimento aumenta. Agora é possível ganhar 8% de desconto nos pagamentos feitos integralmente por meio do IPTU Digital até o dia 28 de março. Quem quitar o boleto físico até essa data obtém 5% de desconto. Para aderir ao IPTU Digital, basta atualizar os dados no portal Cidadão por meio do portal da Prefeitura de Uberlândia. Não perca tempo! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.